Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, nesse vídeo do curso do FreeCAD 3D eu vou mostrar como utilizar o recurso do padrão linear e também sobre como utilizar o fillet e quais as condições para poder conseguir fazer isso daí dentro do FreeCAD. Um arquivo aberto, um part design, criar um esboço, vou escolher aqui o plano XY no plano XY vou desenhar aqui uma base, que vai ser uma base quadrada essa base quadrada eu vou fazer aqui com 20 milímetros para os dois lados posicionar em relação à origem de forma simétrica então vou colocar aqui 10 milímetros e na vertical também vou colocar como 10 milímetros então vou extrudar, fazer uma extrusão aqui onde eu vou escolher essa extrusão simétrica ao plano e nós temos aí já formada a nossa base aqui eu vou inserir um sketch nessa face para a gente poder entender como podemos utilizar o fillet então aqui eu vou fazer um novo retângulo que ele vai ser simétrico ali também a origem tanto na horizontal quanto vertical ele vai ter 7,5 e aqui também vai ter 7,5 na horizontal ele vai ter 2,5 e também aqui vai ter 2,5 vou extrudar essa extrusão eu vou colocar aqui uma distância de 20 milímetros para poder fazer o raio aqui então observa que quando nós colocamos essa condição de fazer o raio se nós desenharmos o elemento aqui dentro dele ele pode não enxergar como sendo um sólido então vou fazer aqui um esboço nessa face e vou utilizar a condição de aresta na geometria então aqui eu vou selecionar essa geometria e aqui também crio ali um raio esse raio eu vou pegar os dois pontos na extremidade ali na geometria peguei aqui o primeiro ponto peguei aqui o segundo ponto e vou estender ele aqui vou dar um valor para esse raio de 7,5 para poder coincidir com essa espessura que nós temos aqui se eu der um close e pedir para estrudar nosso modelo desaparece mas vai falar ah mas você não fechou o esboço ótimo vamos lá fechar o esboço aqui ele já aponta para nós que isso aqui já está restrito mas vamos fechar o esboço para ver se isso é verdade ou não então quando a gente fecha o esboço aqui vou dar um close e pedir para estrudar novamente não adianta ele não enxerga isso daqui como sendo o que? como sendo um elemento para poder formar o sólido então essa não é uma possibilidade que a gente consegue resolver vou apagar esse sketch vou partir para uma outra qual seria uma outra? criar o fillet 3D aqui então vou mudar aqui para a forma de arame vou selecionar essas duas linhas segurando o control e vou começar a fazer o fillet então aqui eu posso controlar meu fillet então à medida que eu vou aumentando eu consigo controlar meu fillet como o nosso raio ele tem que ser de 7,5 chegou em 7 eu vou colocar aqui 7,5 para poder fechar o nosso raio e vou dar um ok ele também não consegue fazer por que? ele não consegue fazer com que as linhas elas tenham uma intersecção exatamente por essa condição se você fizer aqui ó 7,49 e dar um ok ele forma para você o fillet só que é claro o fillet não está do jeito que você queria você queria que ele tivesse um fillet aqui de 7,5 então esse também não é uma alternativa qual seria a alternativa? a alternativa para poder fazer isso é olhando aqui no cubo a gente está vendo que esse esse pedaço da peça ele foi criado no plano YZ então o ideal aqui é fazer o que? é você modificar e criar ali o teu esboço no plano YZ e esse esboço aí sim você vai vir aqui utilizar uma linha presa na geometria fazer o teu raio ali segurando os pontos na extremidade ele está solto ele está solto ainda vamos prender esse ponto deixa eu ver se ele está solto ele está solto vamos pegar esse ponto aqui prender aqui opa não é aqui e esse raio aqui ele vai ter 7,5 vou fechar aqui com a linha entre esses dois pontos temos o nosso raio feito agora nós vamos fazer uma linha horizontal essa linha aqui horizontal vamos pegar este ponto prender aqui fazendo uma coincidência pegar esse ponto prender aqui e fazer uma outra coincidência pediu para retirar restrição 4 então vamos tirar essa restrição 4 está aí feito só para a gente poder ver lá por cima então ele já está limitado dou um close e vou pedir a extrusão agora sim a extrusão sai corretamente eu posso usar a simetria de plano e aqui eu vou usar a espessura a espessura utilizada foi de 5 milímetros então essa é a forma correta para poder se fazer esse tipo de modelagem utilizando o raio outra coisa que muita gente acabou perguntando aí é sobre o perfil ou melhor sobre a repetição linear né então eu vou escolher aqui essa face eu vou fazer um esboço aqui de um círculo vou fazer esse círculo vou fazer esse círculo aqui posicionar em relação a origem na horizontal vou pegar aqui esse ponto vou selecionar aqui a origem vou colocar ali 7 milímetros e em relação a horizontal a vertical opa vamos voltar lá e agora vamos pegar aqui em relação a vertical e marcar aqui 7 milímetros também vou querer que esse cara apareça do outro lado então eu posso usar o recurso de simetria ele vai aparecer do outro lado tem que definir o diâmetro aqui vou colocar aqui um diâmetro ele está como raio de 2 vou deixar aqui raio de 2 mesmo vou dar um close para poder executar a furação vou lá em pocket atravessando tudo feito ali o nosso furo observa que a última operação que foi feita foi pocket então se eu usar simetria ele vai reproduzir do outro lado então ali ele fez o recurso de simetria porque está o eixo vertical de esboço se a gente alterar aqui para o eixo horizontal ele faz na parte de baixo então essa aqui é uma opção de simetria se eu selecionar simetria e pedir para fazer padrão linear ele não aceita tá se eu pegar selecionar aqui o que foi feito de simetria e tentar fazer uma outra simetria com esse pocket ele só aceita o primeiro então não tem como você fazer a simetria a partir do mirror se você fizer aqui como eu já mostrei né se você fizer aqui o padrão linear eixo vertical vou alterar aqui a distância só para ver qual a posição que ele está ele está lá em cima então se eu colocar aqui é 16 eixo eixo invertido não aqui é 14 14 milímetros ele aparece aqui se eu trocar de lado colocar como eixo horizontal ele vai aparecer por aqui e eu tenho que inverter a direção também eu não consigo reproduzir da forma como está então para isso o que você precisa fazer ou você faz os dois furos eu vou até apagar esse mirror aqui então o primeiro furo foi feito eu vou apagar esse furo mas não vou apagar o sketch dele melhor vai ter que apagar o sketch dele também então eu vou excluir aqui eu vou fazer o furo como um sketch para esse aqui que já está pronto então eu vou pegar criar mais um furo aqui desse lado esse furo também vai ter igualdade em relação ao primeiro então vou marcar ele a igualdade distância em relação a horizontal vai ser de 7 distância em relação a vertical também vai ser de 7 então nós temos os dois furos vou dar um close e aqui eu vou gerar o pocket desses dois furos então atravessando tudo agora eu posso pegar esse pocket e fazer a simetria em relação ao eixo horizontal aí ele funciona do jeito que nós queríamos então o vídeo era esse aí para poder mostrar como utilizar o recurso para poder fazer o fillet fazer raio qual é a limitação que existe para o fillet e também tirar dúvida com relação ao que perguntaram sobre o padrão linear e simetria espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o seu like aí faz inscrição e até o próximo vídeo e aí E aí